Aqui é o André e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Nintendo descontinuar o seu jogo de celular de Animal Crossing que é o Pocket Camp, ou melhor, ela não vai descontinuar, o jogo só vai deixar de ser gratuito e a Nintendo vai te vender um jogo pago que vai funcionar igual a esse jogo gratuito, só que ele vai ser pago só que aí ele vai ser um jogo offline, ele não vai ter mais nenhuma das features hoje que utiliza o sistema online Bom, eu vou falar porque isso é um problema, e isso vai entrar muito bem com o vídeo de ontem e também o fato de que a melhor parte desse jogo é justamente o online, a partir do momento que você tira isso eu não sei mais para que serve esse jogo Bom, vamos lá, para você que não viu o vídeo de ontem, ontem eu fiz um vídeo mostrando eu comprando todos os itens de Platinum Coins da Nintendo do Canadá, certo? Todos eles, mais de 30 itens, foi uma loucura, tá? Bom, esses itens, você consegue Platinum Points através de 3 jogos, tá? de maneira frequente, beleza? Bom, na verdade 3 não, né? Tipo, 2 jogos, vai? O terceiro é mentira Mas enfim, é o Pocket Camp que você consegue 160 peraí, deixa eu abrir aqui, tá? Para eu não falar merda Porque realmente é que são vários jogos Vamos lá Então assim, o Pocket Camp você consegue 180 moedas Platinum por semana O outro jogo que você pode conseguir é o Fighting Emblem Heroes Porém, o Fighting Emblem Heroes não tem missão mensal ou semanal É, quando adiciona um capítulo novo, você consegue 100 plátino Geralmente o capítulo novo sai uma vez a cada dois meses Então sim, você consegue 100 plátino a cada dois meses E o outro jogo, e o único jogo que você consegue moedas de maneira semanal, assim, normal É o Super Mario Run Que você pode pegar 120 moedas Sendo 50 por 3 vitórias uma vez por semana E jogar ele todos os dias Que dão 10 moedas Totalizando 70 Que dá um total de 120 Certo? Se a gente tirar O Pocket Camp E aí eu vou explicar por que que Ah André, mas o jogo não vai deixar de existir Por que que a Nintendo tiraria ele? Porque todas as outras missões De todos os outros jogos Do Fighting Emblem, do Mario Run E do Animal Crossing São missões gratuitas Ou seja, você não precisa comprar nada Para realizar essas missões O Fighting Emblem você só joga normal O Pocket Camp é a mesma coisa E o Mario Run é a mesma coisa Embora o Mario Run tenha um jogo vendável por 10 dólares Certo? Você não precisa comprar esse jogo Para realizar essas missões Se o Pocket Camp virar um jogo pago Provavelmente com base ali no que a gente está vendo A Nintendo deve tirar ele como missão Porque afinal de contas Todas as outras missões Não envolvem utilizar dinheiro E lembra de algo Que aconteceu no YouTube Você não pode obrigar uma pessoa a gastar Para receber premiação Então, exatamente Se o Pocket Camp for pago A Nintendo estaria ainda contra essa ideia De dar bônus para quem pagar o jogo Não poderia fazer isso por causa até da lei Então, talvez em alguns países Isso não se torne um problema Mas aqui no Canadá isso com certeza seria Porque você pode usar Platinum Points Para entrar nos sweepstakes da Nintendo Beleza? Você gasta ali seus Platinum Points Para entrar nos sweepstakes da Nintendo E aí isso Viraria Não um cassino ilegal Mas viraria loteria Certo? Porque aí você teria que pagar Para ganhar pontuação e tal Entraria nos problemas ali Então, pode ser Beleza? Que a Nintendo tire o Pocket Camp Por conta aí desse problema Das leis Enfim, dos giveaways Que a Nintendo faz, etc Mais uma vez Isso aqui não é certeza Mas me parece aí Pode ser uma realidade Tá Então, assim Só tem Dois jogos Que dão Platinum Points De maneira contínua Que é o Pocket Camp Que são 180 Platinum Points Por semana E o Super Mario Rank Que são 120 Se você tirar o 180 Do Pocket Camp Agora você só tem O Mario Rank Que são 120 E é muito pouco Gente Eu demorei muito tempo Para juntar aquelas moedas Para fazer aquele vídeo De comprar todos os itens E mesmo assim Eu tive E ficar resgatando moeda De várias maneiras Que as pessoas não conseguiriam Por quê? Porque aqui na minha cidade Tem evento da Nintendo Então eu consegui 500 Platinum Points Em evento Na sorveteria No cinema No shopping Então assim Vira e mexe Eu consegui a Platinum Point Porque a Nintendo Estava presente na minha cidade Eu ia lá Escaneava meu código E ganhava 100 pontos E assim Era 100 pontos por dia Lá em Nova York Você pode Você pode Escanear 100 pontos Eu não sei se todos os dias Ou uma vez por semana Mas eu ganhei 200 Platinum Points Enquanto eu estava em Nova York Eu fui numa sexta E num domingo Então eu não sei se são Todos os dias Ou se são uma vez por semana Já que domingo É uma nova semana Então poderia ter sido Duas semanas diferentes Uma sexta É uma semana E o domingo Seria o primeiro dia Na próxima Mas enfim Eu consegui 200 Platinum Points Na Nintendo Então assim Não é fácil Eu conseguir Platinum Points Agora está ficando Cada vez mais difícil Isso se tornar uma realidade Está claro André E tem outros jogos Gratuitos da Nintendo No celular Por exemplo Mario Kart Certo? A Nintendo poderia tirar O Pocket Camp E adicionar o Mario Kart Como missão Por exemplo Daqui para frente Espero que isso aconteça Mas assim Perder o Pocket Camp Para as Platinum Points Vai ser um grande problema Outra coisa Vamos falar agora Do jogo em si Eu particularmente Meio que não ligo muito Porque eu jogo ele Só pelos pontos Mas algo que eu gosto De fazer É justamente Ficar trocando presente Aquelas coisinhas Manda o presente Para os outros Veja a ilha dos outros Aquelas coisas Embora eu não invisto Muito na minha Mas eu gosto de ver A dos outros Eu acho legal E assim A partir do momento Que o jogo Vira offline Você tira O grande ponto Dele Que é essa interação Da galera Porque o jogo Ele é fomentado Em cima disso Cada espacinho Da sua ilha Tem sempre alguém Visitando E a ideia É que você Passa amizade Que você troque Itens um Para que as pessoas Para que as pessoas Peguem os itens Que elas precisam De você E etc Para realizar As missões E tudo mais Então assim O jogo Ele foi meio que Feito nessa ideia De troca Com seus amigos De mandar presente De um ajudar o outro E tal Embora infelizmente Não é muita gente Que joga o jogo hoje Só que assim Você tirar tudo isso Aí o jogo Fica completamente vazio Porque não tem mais nada lá Grande parte do jogo Que era legal Era justamente Essa comunidade Você trocar Fazer amizades Que nem eu falei Visitar a ilha dos outros E tal Ver a galera Que investe nesse jogo mesmo É legal isso Só que a partir do momento Que você tira Essa parte do jogo Ele vai ficar um jogo vazio Entendeu? Ele vai ser um jogo Pago e vazio Porque não tem mais A comunidade E aí tipo Sabe? Se não tem Platinum Point Não tem a comunidade Mas fica um jogo Fica um jogo ali Vazio Sem nada Sem interesse Eu não sei Isso me preocupa Tá? Eu não vejo Essa mudança Com bons olhos Beleza? Não vejo de jeito nenhum Ah, mas agora Você vai poder jogar no avião Velho Você Zero vontade De jogar Animal Crossing No avião Porque se eu quiser Eu jogo The Horizons Que é muito melhor Né? Enfim Mas é isso Certo? Pra mim Que nem eu falei Esse jogo Ele tem dois sustentos Um é os Platinum Points Que é o único jeito Que você conseguir Platinum Point De maneira decente Hoje É com esse jogo E com o Mario Run Se você tirou O Platinum Point A outra coisa Que sobra É a comunidade Que tem lá Que é uma galera Que investe Que tá level 100 E caralhada E caralhada no jogo E joga todos os dias E tem uns Itens legais E troca E conversa E manda presente Um pro outro Show de bola Bacana isso Agora se você Tirou o online Tirou o Platinum Point Que nem eu falei Vai ficar um jogo ali De Animal Crossing Mas que não tem Nenhuma vantagem Do Animal Crossing Que é essa Essa sensação De comunidade De pertencimento De crer um grupo E aí ele vai ficar Um jogo pago Sendo que tem Que deve ser barato Vai Vamos custar Vamos fingir Que custa 1 dólar Ou 5 Ou 10 dólares Sabe Um joguinho barato Mas pô Assim Ah André Todo mundo tem o celular Todo mundo tem capacidade De comprar o New Horizons Mas assim Sabe Fica difícil Você justificar Esse jogo Sendo que você tem Um Animal Crossing Tão completo No Switch E aí a única coisa Legal desse jogo Que era ser de graça E ter algumas vantagens Pra você continuar jogando Vai se perder Então sei lá Velho Pra mim é um erro Aí da Nintendo Eu entendo que Ah manter o servidor Tá caro E ninguém joga E ninguém gasta dinheiro Com esse jogo Ok Então o jeito da Nintendo Recuperar a grana Mas sei lá Pra mim vai ser um tiro no pé Mas enfim Veremos o que vai ser Eu não vou comprar Depende Se continuar as partes Num poids Eu vou comprar Porque eu preciso delas Mas é só por isso Mas enfim Deixa aqui embaixo Nos comentários Você já jogou O Animal Crossing Pocket Camp Para celular Você sabia que ele existia? Né? Se você não jogou ainda Vai dar uma chance Antes que ele vire pago Em outubro Desse ano? Ou seja Você tem um mês Pra jogar? Deixa aqui nos comentários A gente se vê em breve Valeu Falou Um abraço Até a próxima E tchau Tchau Tchau